Os constantes congestionamentos de veículos e a preocupação com a segurança no trânsito está incomodando motoristas e pedestres. Um dos problemas é a dificuldade no acesso da rua Lídia Zuiker, com a rua Amazonas, no bairro Garcia. Todas as ruas apresentam isso. Só que, nesse caso aqui, a pessoa que vem vindo de carro, ele tem que parar em cima da faixa para observar os carros que estão descendo e subindo. Nesse momento, pode estar um pedestre passando e a sua observação pode estar ligada nos carros. Inclusive, vai ser diretamente ligada nos carros. Isso pode estar acontecendo em todas as saídas. Por isso que nós queremos buscar uma solução para esse problema. para que podamos, tanto para o pedestre, tanto para os carros, que eles sejam com uma vazão mais fácil de ida e vinda nesse local. Esta moradora reclama dos motoristas. Além de avançar sobre a faixa de segurança, é comum andar na via principal em alta velocidade. É que eles não respeitam as pessoas que querem sair, não dão acesso para a gente poder sair. Então, fica bem complicado para nós. É muito perigoso no acidente. Ou a gente ser, como é que eu digo, atropelado. Ou então, a gente atropelar alguém no momento. E nessa rua aqui da senhora, são formadas muitas filas? Bastante. 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 Bastante fila mesmo. E qual é a sugestão? Pois é, eu também, agora, o que eu posso dizer? Uma faixa elevada, algo assim, que possa diminuir o fluxo para a gente poder ter acesso à rua. O vereador Fábio Fidler reconhece que são muitos os problemas de mobilidade urbana na cidade. O parlamentar afirmou que é preciso discutir o tema e buscar soluções. E acho que esse é um bom tema para nós discutirmos com a comunidade, para que nós possamos discutir com a própria secretaria, e que, em conjunto, nós consigamos fazer um trabalho de adaptação, no sentido de melhorar, principalmente, a respeitabilidade do trânsito, que contempla desde os pedestres até o fluxo, que aqui na rua Amazonas é também um fluxo pesado, não só de carro, mas de caminhões, ônibus, é que precisa ser visto em função dessa adequação. O ideal seria que nós já tivéssemos uma solução para os corredores estruturais da cidade, principalmente na questão dos corredores de ônibus, e que pudesse facilitar o fluxo de veículos menores aqui na rua Amazonas. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que tratar de soluções paliativas que acabam solucionando, ajudando a facilitar o dia a dia das pessoas que vivem aqui. O vereador acredita que a faixa e a ilha instaladas sobre a via em frente à Escola Santos Dumont não é suficiente para garantir a segurança dos pedestres e até dos próprios motoristas. Por isso, o parlamentar sugere outras alternativas, uma delas seria a instalação de uma lombada elevada. Está mais do que claro que isso aqui não é seguro para as crianças, não é seguro para as pessoas que vivem aqui, e que era muito necessário que nós tivéssemos aqui uma adaptação de uma área de segurança escolar. Que nós tivéssemos aqui a reorganização da sinalização horizontal e vertical, que nós tivéssemos aqui ou a reinstalação de uma lombada eletrônica, ou, se não, o projeto de lei que já está aprovado na Câmara, que faz com que a Prefeitura instale em frente às escolas na cidade de Blumenau as faixas elevadas. Que naturalmente diminui o fluxo, a velocidade do fluxo dos carros, mas, acima de tudo, dá acessibilidade, segurança, humaniza e dá de forma mais adequada para os pais e para as crianças que estudam aqui no Santos Dumont, a confiança de que nós tenhamos a ida e vinda das crianças de forma segura nas escolas.